Olá pessoal, eu sou o Gonçalo e estou aqui com o Filipe e hoje temos um convidado especial que é o Diogo que está aqui para mim que é o meu primo e hoje vamos fazer um simples jogo de nervos para o nosso canal não sabe deixar o like e subscrever meta de like 2 likes nós já voltamos 3 a minha arma dá um tiro cada vez dá para meter aqui 2 balas e aqui mais 4 e não tem muito alcance mas... e o nome dela é Double Down esta é uma Mega que leva 3 balas é uma Mega Marmos ela tem um grande alcance e é só 3 esta aqui leva 8 balas é uma Shotgun e vamos ver como é que resulta hoje matar estes 2 moços vai já começou mas pronto e vamos agora começar e bora ae e ae e ae e ae ae e ae Três. Três. A CIDADE NO BRASIL 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 O BAM Pessoal, foi este o vídeo, quem ganhou foi o nosso convidado e espero que gostem, compartilhem o vídeo com os meus amigos, não esqueçam de deixar o like aqui, fui!